Olá meninas, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje trago-vos os meus 5 produtos favoritos da Clinique. A Clinique é uma das minhas marcas favoritas, porque eles realmente pensam nas pessoas que têm pele sensível ou reativa. Todos os produtos da Clinique são formulados sem perfume e são testados para alergias. Obviamente todos os produtos são testados para alergias, mas a Clinique dá especial importância. Eu acho que em qualquer sítio que eles testam cada produto 12 vezes em cada pessoa, em pelo menos 600 pessoas, e se alguém alguma vez tiver reação, eles reformulam o produto. E eu sou fã da Clinique há muitos anos, há uns 10 anos, e eu usei os 3 passos durante tanto, tanto tempo e continuam a ser das minhas marcas favoritas. E escolher estes 5 produtos até foi difícil, porque há tantos outros mais da marca que eu usei ao longo dos anos e que gosto, mas eu tentei escolher os que continuo a usar hoje em dia, em que se mantiveram ao longo dos anos, na minha rotina de pele, e portanto venho as partilhas convosco. Vou começar com o Take the Day Off Cleansing Balm. Este bálsamo é tipo uma coisa do outro mundo. Eu acho que já me ouviram falar tanto dele, provavelmente já não podem ouvir, mas ele é tão bom. Ele remove toda a maquilhagem, inclusive é a máscara mais difícil de remover, inclusive é a base mais pesada, ele remove tudo. E é também ótimo para limpar a pele, portanto, vocês tanto podem usá-lo para desmaquilhar, como podem usá-lo para limpar a pele, como podem usar para ambas as coisas. E eu às vezes uso para remover a maquilhagem e depois uso um produto de limpeza, outras vezes uso uma água micelar e depois uso como limpeza, para ajudar a remover o resto da máscara de pestanas e para limpar a pele. Outras vezes, por exemplo, se for de viagem, levo só este e uso para as duas coisas, portanto, eu adoro, nunca me irritou. Às vezes os olhos ficam assim um bocadinho nublados, como eu costumo dizer, se tivermos a esfregar bastante nos olhos, mas passamos bem com água e acaba por desaparecer e não me faz arder os olhos. E, portanto, eu adoro. Isto basicamente é um bálsamo sólido e nós retiramos e depois, conforme massajamos, ele transforma-se num óleo e depois, quando juntamos a água, emulsifica e sai, deixa a pele limpa, mas sem aquela sensação desidratada. E, portanto, eu adoro e eu recomendo a toda a gente. E eu sei que ele é um bocadinho caro, mas na skin ele costuma estar mais barato do que nas perfumarias. Eu deixo-vos o link. Ou então, se às vezes fizerem promoções nas perfumarias, ou se vocês quiserem experimentar, ele vale todo o investimento. Ele ainda dura bastante tempo, porque como se transforma num óleo, não precisamos de muito produto e eu adoro. As Clarifying Lotions são outro produto pelo qual a Clinique é famosa. Foi, possivelmente, das primeiras marcas a fazer um tónico esfoliante. E um tónico esfoliante é todo o tipo de tónico que eu uso hoje em dia e já desde que comecei a usar as Clarifying Lotions. Elas têm ácido salicílico, que ajudam a limpar bem os poros, remover a oleosidade em excesso, dar uma ligeira esfoliação na pele. Também têm ácido hialurónico para ajudar a manter a pele hidratada. Eles têm 4 tipos, esta é a número 3, e ainda têm a de pele sensível. 1, 2, 3, 4, consoante a pele, 1 é pele muito seca, 2 é pele ligeiramente seca, 3 é pele mista, 4 é pele oleosa e 1.0 é pele sensível. Do 1 ao 4, eles têm álcool. E este é o 3, é o cor-de-rosa, tem álcool. O 1.0 não tem álcool. Eu usei este número 3 durante muitos anos e eu nunca tive um problema com o álcool neste tónico. Agora, o uso prolongado de produtos com muito álcool pode ser mau, mesmo para as peles que não são sensíveis. Como eu disse, eu nunca tive grande problema. Eu hoje em dia opto por comprar o 1.0, porque não tem álcool e a minha pele é sensível e eu prefiro prevenir que remediar. Mas desta vez que fui comprar, só havia o número 3, eu comprei o número 3. Ou melhor, havia vários, não havia o 1.0. Eu comprei o 1.3 e não tenho tido irritação com ele. Eu gosto imenso e eu acho que o zão tónico exfoliante é essencial. Porque remove as células mortas, balança o pH da pele e eu acho fantástico. E o Clinique foi o primeiro que usei e continua a ser um dos meus favoritos. O meu próximo produto é um produto que eu descobri mais recentemente. É a minha última descoberta da Clinique. Mas eu descobri o há 5 meses atrás e desde então não usei outra coisa. Que é o Moisture Surge. E este creme é ótimo. Novamente, ele não tem perfume. O que eu ando sempre a ler é a etiqueta. O que me irrita às vezes. Todas as marcas têm alguns produtos sem perfume. Mas o que me irrita é que às vezes temos que andar a ler os ingredientes para ver se tem perfume. E eu não tenho especial sensibilidade a perfume a não ser que tenha muito perfume. Mas se eu puder prevenir a irritação visto que a minha pele é sensível é o que eu vou fazer. Com a Clinique nós sabemos que nenhum tem perfume e portanto não precisamos estar a ler a etiqueta. Este creme é ótimo. Ele é assim um gel creme. Conseguem ver? E também existe... Este aqui é aquele que é para todos os tipos de pele. Também existe o Clinique Moisture Surge Intense que é um bocadinho mais creme. E este é mais para peles secas. Mas este aqui é assim um gel. Eu adoro porque eu tenho a pele oleosa. Eu costumava usar o DDM Gel também da Clinique há uns anos atrás. E este tem uma textura semelhante. Mas eu gosto mais dos ingredientes neste. Eu acho que ele... Devido ao ácido hialurónico realmente ajuda a hidratar a pele e que ela se mantenha hidratada. A cafeína ajuda a estimular a pele e evitar que haja má circulação. Ajuda a estimular a circulação e a renovação do celular. Eu gosto muito deste creme. Ele não me deixa nada oleosa. E eu diria se vocês quiserem experimentar os três passos. Eu acho ótimo. Mas eu trocaria o DDM Gel por este. Porque eu acho melhor. E ele também pode ser usado como uma máscara. Portanto, pôr assim uma camada espessa durante 5 ou 10 minutos. Eu uso todos os dias. Manhã e à noite é o meu hidratante de escolha. Ele tem uma textura semelhante ao creme de olhos All About Eyes. Se vocês já usaram. Que é outro dos meus produtos favoritos. Eu não o estou a introduzir no meu top 5. Porque eu tenho outros dois produtos que eu quero falar. Mas este também seria um dos produtos top. Para quem só quer um creme hidratante de olhos que não tenha nada do outro mundo que seja hidratante e que não irrite os olhos. Este é ótimo. Mas continuando. Tem uma textura semelhante. E portanto, eles não deixam a pele nada gordurosa. Nem pesada. E eu noto. Eu tenho uma linha de expressão na testa. Porque eu faço isto muitas vezes. E estas linhas aqui. Eu tenho 26 anos e elas já começam a ficar um bocadinho de top. Digamos que a minha testa é grande. E portanto, tem muita pele para encolher e para fazer rugas. Mas eu notei que desde que comecei a usar este que elas estão um bocadinho mais lisinhas. Elas nunca foram assim super, super notórias. Mas sabem como é que é? Nós vamos àquele espelho de aumentar e parece que vemos tudo 3 vezes maior. E eu noto que tem ajudado com isso. E portanto, chega de estar aqui a falar da mesma coisa. 30 anos, mas eu gosto muito. Vou passar agora às bases. Se vocês seguem o blog, o canal, há um tempo. Quantas vezes vocês me ouviram falar da base? Even better. Todo o tempo que eu usei os 3 bases, eu usei a base. E eu gosto muito, muito desta base. Eu agora tenho usado a Anti-Blemish. E eu também gosto. A questão é, elas são muito semelhantes em termos de como ficam na pele com uma ligeira diferença. A Anti-Blemish tem um efeito mais matte na pele. Enquanto a Even Better tem assim um efeito mais pele. Um efeito mais... Ou seja, não é matte, mas também não é muito luminosa. Dá assim um efeito natural. E por isso é que eu gosto tanto da Even Better. Ela fica bastante natural. É daquelas bases que funciona tanto com as mãos, com uma esponja, com um pincel. Ela funciona sempre extraordinária. Esta aqui também funciona de todas as maneiras, mas eu gosto mais dela com uma esponja. Porque como é um acabamento mais matte, se usarmos um pincel ou assim, pode ficar um bocadinho pesada. Nenhuma delas me causa acne. Nenhuma delas agrava a minha pele. Nenhuma delas tem perfume. Eu acho que a... Eu não tenho aqui a caixa, mas eu acho que a Anti-Blemish tem um bocadinho mais álcool do que a Even Better. Eu acho. Eu sei que a Even Better tem proteção 15. E ela também tem um ingrediente que a longo prazo ajuda com as manchas. Eu usei também o Serum Even Better durante algum tempo. Usei o Serum e o creme hidratante. E na altura ajudou-me bastante com as manchas. Isto foi quando eu comecei... Eu tive uma crise de acne, vai desde os 13 anos, até aí aos 17, 16. Foi quando comecei a usar os 3 passos. E os 3 passos na altura ajudaram-me imenso com o acne. E depois o Even Better. Eu usei o Serum, usei o creme e depois usava a base. Ajudaram-me bastante com as manchas na altura. Eu agora quando voltei a ter uma crise de acne. Foi há uns 3 anos atrás. Já foi uma coisa mais hormonal. Foi uma coisa um bocadinho diferente. E por isso é que eu comecei o tipo de tratamento. Mas na altura todos estes produtos me ajudaram bastante. E eu sei que esta tem proteção 15. Eu não me fio na proteção 15. Mas é sempre bom. É uma proteção extra. Isto é quase como pintar paredes. Nós às vezes a primeira vez que pintamos a parede. Falhamos alguns bocadinhos. E depois com a segunda camada pintamos. E já fica tudo uniforme. A proteção solar é quase a mesma coisa. Nós às vezes quando estamos a pôr o protetor solar. Podemos falhar um bocadito aqui e um bocadito ali no rosto. Então depois usar uma base que nós vamos espalhar por todo o rosto. Que tem um bocadinho de proteção. Também não tem mal nenhum. Até ajuda. Esta aqui eu acho que não tem proteção solar. Antiblemish. Mas não tenho a certeza. Eu acho que não tem. Mas seja como for. Eu gosto das duas. Uma é mais matte. Outra tem um efeito mais natural. Depende um bocadinho da preferência. Por fim. Eu não podia fazer um vídeo sobre os meus produtos favoritos da Clinique. Sem falar da linha Deep Comfort. Esta linha é ótima para quem tem a pele seca, sensível. Ela não tem perfume. Não tem ingredientes que causam alergias. E ela realmente hidrata. Honestamente estes produtos se não fossem tão caros era tudo o que eu usava. Porque a minha pele adora-os. A linha tem o creme de mãos, que é este. Tem uma manteiga de corpo, que é esta. Tem uma loção de corpo, que é um bocadinho mais líquida. E também tem um creme de douche. E honestamente, se não fossem tão caros era tudo o que eu usava. Eles têm o creme de corpo, por exemplo. Tem ácido hialurónico. Que é uma coisa que não se encontra em muitos cremes de corpo. Mas que é ótimo para manter a pele hidratada. Porque a função do ácido hialurónico é reter água. Então, obviamente, nós também queremos reter água no corpo. Não é só no rosto, certo? E esta linha é ótima. Se vocês tiverem a pele muito seca, muito sensível. Eu aconselho, se puderem investir. Quando compra, é tipo nas promoções da Skin ou de uma perfumaria. Tipo a Sephora. Ou perfumes e companhia. Quando eles têm os 20%. Ou ainda há pouco tempo o site esteve com 25%. Ou na Cyber Monday da Skin. É quando eu compro. Porque se não, muito mais caros. E o que eu gosto também. É que apesar de eles não terem fragrância. Não têm um cheiro chato. Porque alguns produtos de corpo que não têm perfume. Têm um cheiro assim um bocadinho. É o cheiro natural do produto. Mas este não cheira a nada. Tipo, vocês põem e este não cheira a nada. Tem aquele cheiro... Tem um cheiro de creme. Mas que não é um cheiro assim... Que incomode nem nada do género. Sem ter perfume. E portanto, eu gosto imenso, imenso, imenso desta linha. E tenho pena porque eu acabei os dois. Acabei os dois. E pronto, meninas. É tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo-vos o link para todos os produtos abaixo do vídeo. Se vocês quiserem espreitar. Digam-me quais são os vossos produtos favoritos da Clinique. Se têm alguns. Eu acho que a Clinique é uma marca que devia ser um bocadinho mais valorizada. Honestamente. Porque mesmo a maquilhagem. Eles têm ótimos produtos de maquilhagem. Eu falei-vos das vasas. Mas eles também têm outros produtos. Que são ótimos. Que eu já experimentei. Tipo glosses. Há lápis de olhos. Máscaras, pestanas. E que é tudo aprovado para peles sensíveis. E sim, portanto. Eu acho. Eu acho que sim. E pronto. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Façam um gosto para vocês gostarem. Eu vejo-vos no próximo. Tchau.